Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa jornada no livro de 1 Samuel. Começamos mais uma semana juntos aí na leitura da Palavra do Senhor. Estamos no capítulo 21. E o capítulo 21 nos mostra Davi finalmente fugindo aí das garras de Saúl, dos perigos de morte que o Saúl tem colocado para pegar Davi e para se vingar dele. Afinal, Davi se transformou na maior ameaça para o reinado do próprio rei Saúl. E ele vai fugir para a terra de Nobe, onde está lá o sacerdote Aimelec e onde também estava o tabernáculo do Senhor. Davi vai lá e procura o sacerdote e procura algo para comer. Isso nos indica que Davi estava passando uma situação de fome junto com alguns homens que estavam junto dele. E o sacerdote diz que o único pão que ele tinha disponível era o pão da proposição, que era um pão específico servido todos os dias dentro do tabernáculo e retirado no dia seguinte para servir de alimento aos sacerdotes. Eram doze pães que eram colocados diante do Senhor representando as doze tribos de Israel. E a lei era expressa no sentido de proibir o consumo desse pão santificado por outras pessoas. Mas o sacerdote Aimelec, ao ver que Davi estava lá com fome, ele concede a Davi esse pão. Então, no versículo 6 diz o seguinte, Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. A gente tem que entender um pouquinho o sentido desse texto. Então, de um lado nós temos Davi com fome e de outro um pão que Davi não poderia comer. Como que o sacerdote Aimelec poderia resolver essa situação? Na verdade, ele não tinha outra alternativa. Ou deixava Davi e os seus homens passarem fome ou lhes dava aquilo que ele tinha à disposição, que eram justamente os pães da proposição. Jesus vai usar esse texto numa conversa que ele teve com os fariseus a respeito da hipocrisia desses fariseus com respeito à guarda do sábado. E vale a pena a gente ler esse trecho que está lá em Lucas capítulo 6 a partir do versículo 1 que diz o seguinte Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas debulhando-as com as mãos e alguns dos fariseus lhes disseram Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome e ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse O Filho do Homem é Senhor do Sábado Juntando o texto de 1 Samuel 21 e o comentário que Jesus faz a respeito da lei Nós podemos entender um pouquinho sobre a lei e sobre o espírito da lei As pessoas ficam muito presas e esse foi o problema dos fariseus Eles ficaram muito presos na letra da lei A letra da lei é importante porque foi a letra dada por Deus Toda lei é boa Entretanto, qual que é o propósito principal da lei? O propósito principal da lei está na promoção da vida Aliás, o conceito de santidade no Antigo Testamento está ligado à questão da preservação da vida E tudo que era impuro, tudo que era pecaminoso era algo que se aproximava ou levava o ser humano no caminho da morte Em última instância, para salvar a vida de Davi e dos seus companheiros para dar-lhes o que comer O sacerdote Aimelec deu-lhes o pão que em situações normais eles não poderiam comer mas que naquele caso, por causa da urgência da fome que eles tinham, foi lhes concedido Da mesma maneira que os discípulos aqui Eles no dia de sábado estavam passando pelas searas e estavam debulhando o trigo com a mão algo que pela lei não poderia ser feito Entretanto, qual que é o sentido da lei? O sentido da lei é a vontade de Deus em preservar a nossa vida em beneficiar a vida Então, quando nós colocamos a própria lei aplicando-a de uma forma apenas exterior aplicando-a de uma forma apenas meramente religiosa aplicando-a de uma forma meramente legalista nós perdemos aquilo que nós chamamos de espírito da lei e todo o espírito da lei está em primeiro lugar glorificar a Deus e em segundo lugar promover o bem do povo de Deus Jesus diz que aquele ato que os discípulos fizeram não era um ato ilícito porque quem mandava ou quem dava sentido ao sábado era, nesse caso, o próprio Senhor Jesus e aquilo que Davi fez não é considerado como um pecado porque foi no sentido de salvar a vida de Davi e dos seus homens dar fome e preservar-lhes a vida Toda a leitura que nós fazemos da lei toda a leitura que nós fazemos da palavra de Deus tem que ser feita com o coração antenado e sintonizado no espírito da lei no propósito que Deus tem dado a essa lei e não apenas cumprir a lei como meros preceitos legalistas ou seja, como meras regras como se as regras fossem o propósito principal de todas as coisas não a lei serve para nos levar a Deus e para que nós possamos ter um relacionamento com Ele e para que por meio desse relacionamento a nossa vida possa ser santificada preservada para a própria glória de Deus é um texto bastante difícil mas que o Novo Testamento nos ajuda a entender um pouquinho mais o porquê que aquele ato de Davi não foi considerado como pecado no próximo vídeo nós vamos estar no mesmo cenário agora com Saul e nós vamos ver a grande diferença que acontece com Saul em relação aos próprios sacerdotes que nesse texto vão alimentar Davi com os pães da proposição que Deus te abençoe nos vemos no próximo vídeo até lá tchau tchau